Ah, deixa o baile rolar Só com as babas do hoje na resina do YouTube, não tem jeito Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando No beat Megatron, eu sinto a ritmada Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando No beat Megatron, JR da ritmada Toma botada na chequinha, na checa Toma botada no beat do Megatron Tu fica toda molhada Toma botada na chequinha, na checa Toma botada no beat do Megatron Tu fica toda molhada Toma botada na chequinha, na checa Toma botada no beat do Megatron Tu fica toda molhada Toma botada na chequinha, na chequinha Toma botada na chequinha, na chequinha Vamos botar dano na tchequinha, na tchequinha Vamos botar dano na tchequinha, na tchequinha E aí, ô esmerzinho do YouTube Ah, foda mesmo, hein? Ativou o modo putão nessa ralda Para no ponto de posição De quadro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta No pique do beat do Megatron Para no ponto de posição De quadro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta No pique do beat do Megatron Para no ponto de posição De quadro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta No pique do beat do Megatron Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando No beat Megatron E aí eu sinto a ritma Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando No beat Megatron JR tá ritmando Toma botada na tchequinha Na tcheca toma botada no beat do Megatron Tu fica toda molhada Toma botada na tchequinha Na tcheca toma botada no beat do Megatron Tu fica toda molhada Toma botada na tchequinha Toma botada no bicho do Megatron, tu fica toda molada Toma botada na chequinha Toma botada na chequinha